A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Mas eu estou dizendo que o tempo pode ser de volta, mas eu estou dizendo que o tempo vai fazer de volta. Eu estou dizendo que o tempo está sentindo. Então eu estou dizendo que o tempo está sentindo. A gente vai para o silêncio, porque é claro que o estilo se envolveu. A gente vai para o silêncio. 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 A gente vai para o silêncio, que está... ...a gente vai para o silêncio. A gente vai para o silêncio a na qualifica... A gente vai para o silêncio. Da이어 gente vai para o silêncio. Que aqui. Que se todo o silêncio está listando. E aqui para o silêncio. A gente vai para o silêncio. Aplausos eu vou lá no final, mas está pronto. é só que o ponto no final está em vento. mas também mais, mas ele vai, ele vai lá. ele vai lá no final. o que o poteiro da Osteina vai? o Poteiro da Osteina vai. o Poteiro da Osteina vai. o Poteiro da Osteina vai. o Poteiro do Poteiro. Aplausos Bom dia, foi o Berchim. Tem 24 horas, o Berchim. Coração é a ver se sentiu na outra. É isso que vocês podem ser bem. Bem, por que a você quiser, você vai ficar aqui, mas tem um problema que vão ficar aqui. A gente vai ficar muito bem. É isso que você tem que ficar aqui. É isso que você vai ficar aqui. Agora você vai ficar aqui. Mas o tempo vai ficar aqui, mas o tempo vai ficar assim para o tempo. O que é isso? É isso, se inscreva. Se inscreva no canal. como se fossem semelhantes, a depois eu vou pegar um chute, a uma outra de uma corrida, a já está em prazer de 1.5 milhão, não vai ficar com o primeiro, não vai ficar com o que é a viragem. Então eu vou pegar um chute, a já está em um chute, eu vou pegar um chute, e eu vou pegar um chute, e eu vou pegar um chute, O que é o que é? A prosseguem, se eu te fazer um estúdio. Eu vou fazer uma vez mais do que a minha vida, eu vou fazer um estúdio de Bras, mas eu vou fazer um estúdio de Bras, eu vou fazer um estúdio de Bras. Eu vou fazer um estúdio de Bras.